Essa é a noite de hoje, uma sessão numa noite de terça-feira antecipada por conta do dia até amanhã que nós vamos comemorar o dia do servidor público e eu gostaria como vereador de comemorar nossos colegas. O dia do servidor público, no dia de amanhã, com o plano de cargo de salário aprovado por essa casa, mas infelizmente não chegou a essa casa o plano de cargo de salário, infelizmente não podemos comemorar o plano de cargo de salário dos servidores públicos, plano de cargo de salário esse que deveria ter feito, ser executado há muito tempo e até o dia de hoje não chegou a essa casa. Lembro que não é obrigação nesta casa criar um plano de cargo de salário por conta da questão de gerar despesa e os vereadores não podem legislar sobre matéria financeira. também na noite de hoje eu não poderia deixar de falar sobre os compulsados que estão aprovados esperando aptos a serem liberados juntos, meu amigo, prontos para receberem as suas instituições, porque fizeram aprovadas no último concurso, muitos em primeiro lugar e até o dia de hoje não foram convocados. vale a pena eu mencionar que o concurso foi feito a toque em caixa, as pressas, no período natalino foram feitas as inscrições sem necessidade dessa carreira toda e até o dia de hoje eu gostaria, com muito carinho, com muita atenção, apoiado pelo dia do servidor público no dia de amanhã pedir a excelentíssima senhora prefeita que olhe no carinho essa demanda que convocam os servidores públicos para o cargo efetivo, o último concurso, todos quando os cargos que têm vaga serão altamente convocados. também da noite de hoje eu trago a demanda do pagamento do auxílio emergencial para os barraqueiros, ambulantes e também para o pessoal dos quiostes. graças a Deus, Leandro Flávio, graças a Deus, recebi várias mensagens dos permissionários dos quiostes, como autor da emenda do projeto de lei que a prefeita mandou para essa casa para beneficiar os barraqueiros circulantes do senhor João e eu fiz a emenda para acrescentar os quiostes da Praça Velha de Costa que passaram um monte de tempo, mais de quatro meses fechados, estavam sendo prejudicados também por essa pandemia e graças a Deus o município começou a fazer o pagamento do auxílio em uma única parcela de quinhentos reais para os funcionários do quioste, quinhentos reais para os barraqueiros do senhor João e também trezentos reais para os ambulantes. eu quero agradecer, mesmo sendo uma obrigação que foi aprovada por essa casa como lei, o pagamento desse auxílio emergencial a essas pessoas que tanto sofreram com essa pandemia e que mereceram. Eu quero saudar também o nosso amigo, o Wilson da Scam, te pedir meu amigo Wilson, que olha com carinho, né, ali no loteamento de Alfredo Mezenal em frente ao palco do nosso amigo Wilson, lá depois do hospital tem um poste, né, que está sem o braço da energia, e sem a lâmpada, trazendo a escuridão pra parte daquela localidade e que essa empresa, a escuridão, a escuridão tem um respeito. Eu sempre falei aqui, Vossa Excelência e os nossos pais da testemunha, né, que o quanto defende o trabalho da escuridão com o material dele, com a lâmpada dele, com o braço do livro dele, com a mão de obra deles, com o botinho dele, com o botinho dele, com o botinho dele. É muito pouco. Eu já falei aqui, e outras oportunidades trouxeram um projeto de comunicação, essa casa aprovou, pra que o município colocasse em prática o benefício da TIP e a taxa de iluminação pública que arregaram mais de 60 mil reais por mês, o município transferisse toda essa regaração pra esse serviço de reparo da iluminação pública. Eu tenho certeza que ia duplicar, galera do grupo, atenção da escuridão, que faz um trabalho muito louvado, galera do grupo, mesmo diante, mesmo diante da pouca, do pouco orçamento que eles têm em mão. É muito pouco, 30 mil reais por mês, pra que eles não façam esse serviço. E eu gostaria que, se tiverem ouvido, por favor, meu amigo Wilson, meu amigo Raimundo, atende essa demanda dessa comunidade que está com esse pedaço da rua, as escuras, tem o posto de Maracolã e precisa colocar o braço e a lâmpada pra iluminar. Fico muito feliz se Vossa Excelência puder atender essa demanda da comunidade. velhador Júlio, Vossa Excelência sabe do carinho do ex-superdito que eu tenho a Vossa Excelência, né? Como líder do governo, que fui também antecedendo a Vossa Excelência. Agora, eu não poderia deixar de falar do loteamento peito da Silva Caixa. Esse vereador aqui, o vereador José de Quirete, né? Hoje, visitando de casa a casa aquela localidade, velhador Júlio. Eu visito a quarta rua, a quarta travessa do loteamento peito da Silva Caixa, somente há três anos. Somente há três anos. E, nesses três anos, eu estou aqui nessa casa. E, nesses três anos, eu fiz emenda pra garantir a pavimentação do loteamento peito da Silva Caixa. Em 2018, eu fiz uma emenda de 500 mil reais. Foi anulada pela prefeita da Marméia. Em 2019, eu fiz outra emenda lá em Porto Milso. E essa casa aprovou por unanimidade dos vereadores outra emenda no valor de 500 mil reais. Infelizmente, a prefeita da Marméia anulou novamente a emenda desse vereador que garantia a pavimentação daquela localidade. Esse ano, eu fiz uma emenda de 700 mil reais. Aprovado por unanimidade dessa casa. Infelizmente, a prefeita da Marméia ainda não anulou, mas não vai fazer a obra da pavimentação do loteamento peito da Silva Caixa. E outro, daquela chuva forte, chuva, né? Inesperada, mais uma vez, o loteamento peito da Silva Caixa. Principalmente as casas que têm na bachada das quatro travessas que fizeram o loteamento. Sofreram com a chuva. Todos sofreram ali, na verdade. Mas só os animais do pessoal que moram na bachada ali do loteamento. Então, assim, eu não entendo o que a prefeita não fez. Eu vou falar da Marméia anulou. Eu tenho certeza. Se vossa excelência fosse o secretário de obra desse município, eu tenho certeza que vossa excelência ia brigar por aquela pavimentação. Qual é o secretário de obra? Carlos Teodoro, que não é quem fala. Ele fez a casa. Nem conhece, talvez, o loteamento peito da Silva Caixa. E não brinca porque não é morador da cidade. E eu não poderia deixar de falar. A prefeita não fez porque não quis fazer. Teve tempo pra fazer. Teve recursos pra fazer. E não fez porque não quis fazer a pavimentação do loteamento peito da Silva Caixa. Eu já coloquei, como vossa excelência sabe, o orçamento. A lei de defesa orçamentária do ano que vem, em 2021, já chegou nessa casa, está na mão dos pais. Eu já fiz novamente, viu candidatos a prefeitos de concessão de acuíbe. Eu já fiz novamente a emenda de 700 mil reais para garantir a pavimentação do loteamento peito da Silva Caixa. Que vinda a 900 metros da prefeitura, ao lado de uma escola extremamente importante do município. Que é a escola primitiva de Associação de Roraes. Que tem um posto médico grande da rua primitiva ali. E que aquele morador, mais de 250 famílias ganhador grego. Estão lá, carecendo da pavimentação, carecendo das melhorias para aquela comunidade. E espero que quem Deus permitir e que ganhe a eleição, segundo a vontade de Deus, o prefeito ou a prefeita que ganharam as eleições em 2021, execute o orçamento, faça cumprir a emenda dos vereadores. Porque as emendas representam o anseio popular e devem ser respeitadas. Vamo a dizer, vereador, com todo o respeito da vossa excelência. Há como eu queria que vossa excelência fosse, né? O secretário de obras teve o início dessa legislatura. Pela parte de vossa excelência teve quando foi secretário de obras. Por quanto vossa excelência fez pelo município e quando secretário de obras foi testemunha, velho. Mas, como diz o meu amigo Correio, o trigo e sodo do Teodoro, tu faz nada. Há você derrubar a casa na rua João Bahia e o Abai por 25 mil reais, com a empresa Guilherme de Rios para lavar o dinheiro. Eu não posso deixar isso falar. Então, essas coisas me incomodam. Por que que não fez, velho e atrapalho? A revitalização, a reforma da fonte da rua Maria do Tec? Porque não quis fazer. Seguiu recurso. Porque não quis fazer. Não quis. Seguição. É isso. Entendeu? Eu espero também que acordei mais 100 mil reais para a reforma da fonte da rua Maria do Tec para o ano de 2021. Senhores candidatos ou candidatos a prefeito, cumpram o vosso saber de 2021. Antes de finalizar, quero dar parte a reforma da fonte da rua Maria do Tec. Tchau, tchau.